Luma, eu até faço redação, mas na hora da conclusão eu travo. Se você tem dificuldade de terminar a redação do Enem, de fazer a temida conclusão que pede uma proposta de intervenção nessa prova, hoje eu vou te ensinar a fazer uma conclusão sem depender de acertar o tema. Eu sou a Luma, sou formada em Letras, mestre em Linguística, criadora do método LP e também conhecida como a fada da redação por fazer a mágica de destravar a redação de todo mundo que aplicar o que eu tô ensinando. Então se você vai fazer o Enem, se você tem dificuldade com redação, já se inscreva no canal e ative o sininho. Verdade seja dita, usar modelos de redação é uma estratégia muito inteligente pra você que não faz a mínima ideia do que fazer, da estrutura, das palavras, Luma, eu não tenho as palavras pra colocar na minha redação, esse vídeo é pra você, então vamos lá. A conclusão no método LP é dividida em três partes, então a gente não divide a redação só em grandes partes, tipo introdução, desenvolvimento e conclusão, e sim em nove micropartes, que são parte A, B e C, D, E e F e agora na conclusão G, H e I. Isso permite com que a gente tenha tudo extremamente organizado e fácil do corretor achar e fácil dele dar nossa nota também. Então vamos lá, primeira coisa que eu preciso na minha conclusão é colocar algo que conecte o desenvolvimento a ela, pra não só bruscamente mudar de assunto. Eu tô falando do problema no meu desenvolvimento, que é assim que a gente argumenta na redação do Enem, e agora na conclusão é o momento que eu vou propor uma intervenção para o problema, é uma das expectativas que o Enem tem sobre você, então é legal a gente inserir uma coisa que eu chamo de anúncio da proposta de intervenção ou parte G. Eu vou abrir aqui o livro do curso dos modelos, inclusive se você não tá lá ainda, se você não tem esse material, amor, você tá assim ó, perdendo uma grande oportunidade de nunca mais ter dificuldade com redação. E aí, eu separei pra você aqui hoje um modelo de parte G. Você vai escrever, ó, o G3, você vai escrever simplesmente isso aqui, portanto, vamos lá, portanto, face, que é o xuxique, necessária uma intervenção. O legal desse modelo é que ele já fala que é uma intervenção, então ao invés de você fazer mistério, você já fala pro corretor, escuta querido, é isso que você tá buscando pra corrigir, tá aqui ó, é só olhar aqui, entendeu? E daí, a ideia dessa parte é ser muito breve, por quê? Porque agora a gente tem muita coisa pra fazer valendo nota. Eu separei aqui hoje um modelo de proposta de intervenção para o argumento má influência midiática, porque é o seguinte, muita gente acha que a proposta de intervenção no Enem, ela tem que ser só relacionada ao tema. Então, por exemplo, se o tema é maus-tratos aos animais, quando eu vou definir minha intervenção, eu penso, como combater os maus-tratos aos animais? Será que a gente devia criar um disco de denúncia? Será que a gente devia trabalhar culturalmente esse fato dos seres humanos se considerarem tão superiores? Será que a gente devia propor um tratamento psicológico para as pessoas que maltratam os animais? Tipo assim, o que a gente faz, entendeu? Mas o pensamento correto é, eu não vou criar uma intervenção pensando no tema, eu vou criar uma intervenção pensando nos argumentos que eu usei anteriormente, porque tudo tem que estar conectado, do contrário, eu não tiro nota máxima na C3, na competência 3, o Enem tem 5 competências. A competência 5, ela vai avaliar a tua proposta de intervenção friamente, mas na competência 3, ela quer que tudo esteja conectado, que tenha coerência. Então, você vai usar esse modelinho, meu amor, C e apenas C. Um dos seus argumentos for esse aqui, ó, má influência midiática, que é um dos meus argumentos favoritos, ou falta de responsabilidade da mídia. E aí você vai colocar da seguinte forma, para isso, vírgula, a mídia de massa, e aqui você pode pôr mídia de massa, ou você pode pôr, sei lá, a Globo, você pode pôr um canal de comunicação, você pode pôr a Folha de São Paulo, as rádios, o SBT, a mídia digital, a internet, você pode pôr as redes sociais, o Facebook, Instagram, gente, o agente é muito livre, tá? Você pode escolher, tanto faz ser algo mais amplo, mais específico, vai valer nota igual, então não precisa noiar com isso não, tá? Deve criar um programa, deve criar um programa, e aqui você também pode ser mais específico, você pode falar, deve criar uma novela, uma série, uma reportagem, tá? Sobre, e aqui você vai colocar o tema, então deve criar um programa sobre maus tratos animais, tá? Vírgula, por meio de, por meio de, entrevistas com médicos, e aqui você pode trocar médicos por outra coisa, por exemplo, se o tema é maus tratos animais, veterinários, gente, anota uma coisa aí, muita gente acha que criatividade é ser original, mas o meu conceito de criatividade é combinatividade, o meu e dos meus mentores e de muita gente, é combinatividade, então quando eu começo a combinar, eu mudo mídia de massa por Instagram, mudo programa por uma série de lives, e mudo médicos por veterinários, nossa, eu tenho uma proposta que tá super adequada ao tema, e a discussão que eu desenvolvi anteriormente, se é claro, no desenvolvimento, eu falei sobre má influência midiática, mas aqui eu vou colocar médicos, claro que vai depender do tema, tá? com médicos a fim de reverter a má influência, isso aqui é importante que esteja na sua redação, tá? Midiática que impera, tem que ter o teu argumento escrito aqui, mas falta uma coisa ainda, falta o detalhamento, tal ação pode ainda, gente, dica, sempre você vai fazer essa mesma estrutura, toda vez o detalhamento você vai escrever desse jeito, tal ação pode ainda, porque isso aqui tá alinhado às últimas regras do ENEM, ENEM 2022, e porque no dia do ENEM você tem que replicar, então não fique inventando moda a cada hora, fazendo de um jeito diferente, tá? Ser divulgada por influenciadores digitais para que chegue a mais pessoas, ser divulgada por influenciadores digitais para que chegue a mais pessoas, beleza, aqui eu tenho tudo que competência 5 avalia, eu tenho um agente que vale 200, eu tenho uma ação, 200 não, desculpa, 40, tenho uma ação que vale 40, tenho um modo que vale 40, tenho uma finalidade que vale 40, e tenho um detalhamento que vale 40, eu fechei 200 pontos aqui, mas a competência 3, ela pede que eu não abandone informações, e eu só falei de um dos meus argumentos aqui, eu não falei do outro, então o que eu vou fazer, eu vou pelo menos mencionar o outro, por exemplo, paralelamente, paralelamente, é preciso intervir, não tem problemas a intervir, e falar intervenção lá em cima do parágrafo, sobre, e aqui você vai pôr o outro argumento, então se você usou, má influência midiática e omissão governamental, você vai colocar, paralelamente é preciso intervir sobre a omissão governamental, se você colocou, má influência midiática e má formação familiar, você vai colocar, paralelamente eu preciso intervir sobre a formação familiar, então eu vou colocar aqui o argumento Y, que é o outro que sobrou, tanto faz a ordem, tá, ele precisa ser pelo menos mencionado na sua conclusão, sério, faz desse jeito, faz exatamente desse jeito que eu tô falando, e aí, agora, faltou o fechamento, se eu tenho linhas disponíveis, é legal que eu faça um fechamento agora, e tá faltando esse fechamento, só que a minha recomendação, é que você feche a redação, retomando o que você colocou lá na introdução, então eu vou colocar aqui um modelo aleatório, assim, só pra você ver como funciona, porque vai depender do que você usou lá na introdução, essa é pelo menos a minha recomendação, tá, então por exemplo, se você usou o modelo de introdução, lá do curso dos modelos, o AB4, o filósofo grego Aristóteles, defendeu que a base da sociedade é a justiça, mas não é isso que acontece, agora, na hora de fechar, no método LP, em todos os temas, em todas as redações, a gente fecha retomando, o que a gente citou lá na introdução, porque a gente não é besta, a gente não dá ponto sem nó, tudo que a gente faz na redação é extremamente estratégico, então, vamos lá, então por exemplo, eu vou fechar, dessa forma, tem que ter um conectivo de conclusão, tipo dessa forma, tá, dessa forma, vírgula, a justiça poderá fazer parte da base social, a justiça poderá fazer parte da base social, conforme defendeu Aristóteles, nossa gente, tô escrevendo desse jeito que eu tô tão cansada, acho que tá todo mundo exausto já, nessa reta final, né, mas vamos lá, vamos firme, seguinte, terminei, Luma, e se o meu argumento não for mais influência midiática, meu amor, vem pro curso dos modelos, porque aqui tem tudo, tem todos os modelos, pra todos os temas, vou deixar o link aqui embaixo, Luma, entendi, entendi que modelos de redação funcionam, adorei essa série, modelo, modelo meu, existe alguém mais estratégico do que eu, mas eu acho que eu precisava que você pegasse na minha mão, e fizesse junto comigo, passo a passo, a gente vai fazer isso numa coisa chamada bootcamp da redação, ENEM 2022, inédito, e o que que é um bootcamp? Bootcamp é uma palavra do inglês que significa campo de treinamento, tem origem militar essa palavra, e a gente vai fazer um campo de treinamento, no dia 6 de novembro, domingo, das 2 horas da tarde, às 6 horas da tarde, em um dia você vai fazer uma redação 900+, junto comigo, pra você replicar no dia do ENEM, sobre qualquer tema, vai ser uma semana antes do ENEM, eu vou salvar a sua redação, do absoluto zero, mas, as vagas são limitadas, são apenas 120 vagas, eu nem sei quantas, porque eu tô gravando esse vídeo dias antes dele ir ao ar, eu nem sei se ainda tem vaga, então vou deixar o link aqui embaixo, se você não conseguir se matricular, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp, vou deixar o link aqui embaixo também, que a gente vê se é porque as matrículas acabaram, ou se é porque tá dando algum problema na matrícula mesmo, tá? O investimento pro bootcamp da redação é de R$127 a vista, ou 12 vezes de R$12, tipo assim, é um preço simbólico, tua aprovação vale muito mais do que R$12, teu 900 mais na redação vale muito mais do que R$12, e o teu ano de 2023 também, né? Porque se você não se preparou pra redação ainda, pode ser que você perca esse ano, e eu não quero que isso aconteça, por isso eu criei o bootcamp da redação. Gente, vai ser muito bom, tô muito empolgada, não vejo a hora de chegar dia 6, e a gente passar o domingo inteiro juntinhos, fazendo redação, palavra por palavra, e resolvendo esse rolê de uma vez por todas. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar dos outros vídeos dessa série, tem uma playlist inteira aqui no canal, com todos os vídeos de modelo de redação, pra você aproveitar, pra você maratonar, então deixa um like aqui embaixo, e ó, vem 900 mais, e ponto! Feito? Então feito! Um beijo, e até a próxima!